Nova Vila Belmiro O Santos e a W Torre tem se reunido, para discutir a construção da Nova Vila Belmiro, e o projeto, está a caminho de se tornar real. O valor estimado para a nova Arena do Santos virar realidade, é de R$ 250 milhões, tudo bancado pela W Torre. A concessão seria de 30 a 35 anos. O prazo para a construção, é de 24 meses após todas as aprovações. A Arena será totalmente coberta, com capacidade para 25 mil pessoas, terá estacionamento para 943 vagas simultâneas, abaixo do gramado, que será elevado acima de 10 metros do nível do solo, característica única no futebol mundial. O complexo terá mais de 11 mil metros quadrados de áreas comerciais, incluindo uma grandiosa área no topo do estádio, batizada como Vila. Além disso, terá cadeiras com vista espetacular, ciclovia, réplica do calçadão de Santos, áreas de lazer e entretenimento. A nova Casa Santista, será no mesmo lugar, onde hoje encontra-se a popular Vila Belmiro. A nova Arena, moderna e coberta foi projetada pelo arquiteto Luiz Volpato, em colaboração com a W Torre. Além de ter a capacidade para 25 mil pessoas em jogos, o estádio poderá receber 40 mil espectadores para shows. e com a W Torre. A nova Casa Santista, será no mesmo lugar, onde hoje encontra-se a circular marcha. A nova Casa Santista, será no mesmo lugar, onde hoje encontra-se a maçadão do país. A segunda Casa Santista, será no mesmo lugar, onde hoje encontra-se a palestra. A Obama... Obrigado.